Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 6 de fevereiro, agora em Bruxelas. São 10 horas e 2 minutos no Brasil, 6 e 2 da manhã. Gente, a BTC segue dando vigência à nossa figura triangularizada nos 6 horas. Eu estou nos 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a VWAP mensal se transformou no verdadeiro centro gravitacional dessa acumulação. Gente, testa a Lauer, trava de novo na VWAP mensal. Testa a Upper, trava de novo na VWAP mensal. A gente está pipocando em torno desse patamar de 43 mil dólares. Nesse momento, a gente está travado um pouquinho acima desse patamar. Nos 5 minutos, a nossa banda de volatilidade de hoje, terça, dia 6 de fevereiro, está fortemente engolfada, abraçada pela banda de volatilidade de ontem. Então, esse padrão, quando acontece, vocês já sabem, vai explodir para cima ou para baixo. Provavelmente para cima. Tudo depende do DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas. Vamos botar aqui o gráfico. Aqui eu estou no DXY, no gráfico semanal. Vocês vejam que no gráfico semanal, não tem mais para onde subir. O RSI estocástico está lá em cima. Isso aqui, em algum momento, vai desabar como uma jaca. O DXY, nesse momento, está estressando a aresta superior de uma grande cunha triangularizada que ele está desenhando desde janeiro de 2022. Então, isso aqui vai recuar para 99. Vai voltar para a MM200, como sempre volta. Já é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto candle comprador aqui no semanal. É bem provável que o candle da próxima semana já venha como um doji levemente vendedor ou levemente comprador para depois emburacar de volta para a média móvel de 200 períodos. No semanal, a BTC segue desenhando um corpo real comprador. Provavelmente, vai acumular aqui como no bico de uma figura triangularizada. Se o DXY desabar, como eu reportei ali no gráfico semanal do DXY, que mede a força do dólar norte-americano e tem uma relação, guarda, uma relação movimentacional de inversão com a BTC, se o DXY desabar, isso aqui explode para 60 mil. O DXY vai buscar a base da sua cunha. Na Seara Fática, o que vem pela frente para o Bitcoin? Especialistas dizem que vem um rally de alta antes mesmo do halving que vai rolar a partir de abril. Pode acontecer entre abril e maio de 2024, a depender da velocidade com que os blocos que são confirmados a cada 10 minutos eventualmente se desdobrem. O fato é que não há como saber exatamente quando vai acontecer. Normalmente, um bloco é confirmado a cada 10 minutos, mas tudo leva a crer que o próximo halving vai acontecer em maio de 2024. Os analistas acham que vem um rally de alta para a BTC antes mesmo do acontecimento em si do halving. E o bitcoiner Naíbe Bukele foi reeleito presidente de El Salvador. Ele é um maximalista da Bitcoin, inclusive que emitiu títulos públicos pelo tesouro de El Salvador lastreado em BTC, ou seja, os compradores do título acabam tendo como lastro a própria Bitcoin. Bitcoin, enfim, ele está criando um tesouro de Bitcoin para El Salvador. Enfim, isso é uma notícia boa, porque ele foi o primeiro, depois de El Salvador, outros países, a própria Arábia Saudita também já colocou Bitcoin no seu balanço patrimonial do seu banco central, mas depois de El Salvador, outros países começaram a incluir BTC nos respectivos tesouros. Mas El Salvador foi o primeiro e sempre será lembrado como o primeiro. E o CEO da Grayscale requereu aos reguladores norte-americanos a listagem de opções de compra e venda contra ETFs de BTC no mercado à vista. Isso é bom porque aumenta a liquidez da BTC em si. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, bons tempos, maus tempos, o FED não tem pressa. A economia norte-americana segue bombando essa reportagem e dá conta de que um pouso suave seria a opção do board do FED num contexto de um banco central que apenas quer ter certeza de que a inflação está realmente caminhando para dentro da meta e a caminho dos 2% ao ano. O fato é que demorar demais, uma eventual demora na redução da taxa básica de juros pode criar uma crise bancária sem precedentes porque muitos bancos regionais estão com seus ativos presos naqueles treasuries de longo prazo e o que obrigaria o FED a fazer uma grande intervenção e a criar aquela rodadinha de impressão que fatalmente lá na frente iria impactar a economia. Se ele demorar muito, os bancos podem quebrar. Se ele se antecipar muito, a inflação pode voltar. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E as bolsas chinesas se recuperam acentuadamente com novas conversas sobre um eventual apoio oficial e estatal a diversos setores, não só ao setor imobiliário que está quebrado na China. E o valor de mercado da NVIDIA vai a 1.7 trilhão de dólares. As ações fecharam ali namorando os 700 dólares por ação. Tudo no frenesi da inteligência artificial generativa. Enfim, gente, os mercados acham que a NVIDIA ainda tem espaço para crescer. Daqui a pouco a NVIDIA vai passar o market cap da Apple e da Microsoft nessa toada. Mas ambas as empresas, tanto Apple, Microsoft, agora Meta, ex-Facebook, estão investindo pesado em inteligência artificial generativa. Inclusive o Facebook anunciou uma compra de bilhões de dólares de semicondutores da própria NVIDIA. Enfim, tudo isso é um hype que se retroalimenta e está levando essas big techs para um patamar que daqui a pouco vai encostar em uma dezena de trilhão de dólares por market cap. Porque pelo andar da carruagem, parece que não há teto para o market cap das big techs. A BTC aqui no gráfico diário, deixa eu carregar o gráfico diário, segue acumulando. Não importa se isso aqui é uma figura triangularizada ou eventualmente uma bandeira de alta. O fato é que a gente está em uma onda 2, isso aqui foi um mastro. Isso é uma bandeira que provavelmente vai explodir quando o DXY iniciar a sua queda para uma onda 3 que vai levar a BTC para 60 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Polkadot, Kuzama, Binance Coin que está ali meio lateralizada, pesada, não consegue explodir. Vou fazer a VAX também, que o sistema, a blockchain acabou liberando quase 700 milhões de dólares em AVAX. Mas boa parte desses tokens já retornou ao staking bloqueado. Daqui a pouco eu volto para falar de tudo isso. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.